Música 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 Sr. Henrique, eu vim procurar a sua ajuda porquê? Porque você tem aquilo e então... Dinheiro? Não, tem um toque, tem aquele toque e então eu queria ser... Toque é isto? Eu acho que falta qualquer coisa no programa Eu não sei se é se é da roupa, se é do meu cabelo se é do meu texto O que é que acha que falta? O que é que mudava? Mudava aquilo tudo Portanto, a roupa não está bem? Não está bem, o cabelo também não Eu até conheço um sítio que a gente vai e que faz tudo bem Vamos lá então? Sim, senhora Então vamos lá, Sr. Henrique Agora já? Se calhar, tens aí o táxi Está aqui à porta? Está bem, estou achando Está moderno É parli-fransum, monsieur Então é isto? Vambora Estás a sentir bem? Estás a sentir bem? Estás a sentir bem? Estás a sentir bem? Epá, foi feito para ele Hã? O especial, não é? Como é que és a alfama? É muito pequenininho, pá Não está? Mas está bem também Fica giro, pá Fica, palavra Dá-me um ar assim que... Ah bem, isto não posso dizer aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Assim já estou mais... Exato, já Eu sei que... ok Mas se calhar ainda podíamos escolher uma segunda opção de roupa O que é que lhe parece? Está bem Vai ver-me como é que ficas É tipo gelado, não é? Vê-me de outros gelados É tipo gelado, não é? Vê-me de outros gelados É small, too small em inglês é... É um... é um... What? 39 Speak English? Yeah, speak What? Não, é 39 Muito obrigado então Olá então Mas não te demores no mínimo Querias níquel, Bruno? Caramba É pá, é o meu homem És tu, o meu tipo Olhem para ele Olha, é... aqueles... É por aqui, não é? Tudo joga bem Joga, tá bem E estás gordo, e estás gordo É o homem que é das obras E chegou a casa E disse para a mulher Homero Tu desejou-se, estou aflito Tem que ser agora Homem, tem que cuidar Está aí a criança Estava aí ela a fazer o jantar E ela diz assim Homem, vai à casa de banho Lava as mãos Que isso passa-te O gajo foi à casa de banho E fez xixi E deu um grande peito Que é mesmo assim E o meu disse Homem, vejo Não deixaste Fornicar o pai E arrebentam-se-lhe os c****** Querem, querem Malandro Nunca veio a um cabeleireiro Arranjar o cabelo Até cheira a mofo Não pode ser franja porque as maricas têm isto um coisinho Não pode ser franja porque as maricas têm isto um coisinho Ah sim senhora Agora é o Bruno mesmo Agora sim Não é? Agora é o Bruno mesmo Agora pintamos Tenho a certeza que é esse o melhor caminho É... É o caminho que eu quero Aguenta, aguenta, aguenta E olha o jeitinho que ele tem É isto mesmo que eu ando à procura É isto que eu ando à procura Ohhhh Tão lindo Filma agora com força Ainda não é bem isto que eu quero E portanto vamos fazer outro penteado Estás a ver esse cabelo? Olha se tu usasses até podias usar sempre assim Mas tens de ter cuidado Porque na rua Com certeza que te mexem Não é este Vamos fazer outro penteado É um penteado É um penteado Das grandes modas artísticas Da América e da Inglaterra Portanto É uma parte de cabelo só para aqui Que vem até aqui abaixo E a outra não tem É um penteado Ah giro Agora este Este é o melhor Este é o melhor penteado Que fica a ele é este Acho que está parecido com o senhor Sr. Henrique Não O meu é diferente Que é por causa de... Eu tenho pouco cabelo E então puxo Andar a pôr o que no cabelo? Colistar O que é que faz colistar? É, fricciona e depois cresce Já tenho muitos cabelinhos e tal Cresce? Mas vamos encontrar um outro mais Cresce? Cresce onde? Não, nota-se que está... Uuuuuh Está aí a desbravar cabelo Há seis meses É, ela sabe Porque ela percebe disto, não é? Olha, vai lá Ó Bruno, vai lá O que é que tu achas? Olha para isso Acho que está diferente Estou Está bom saber isto Está Está Parece um índio É por aqui, Sr. Henrique Estás ok Ok Se quiseres ir Mudar-te o fato Vestir-te e tudo Podes ir com este cabelo Que vais ver Ah Bruno, agora sim Estás bom Porreiro Agora sim É isto, não é? Acha que está tudo a... Tudo bem Tudo, tudo ok Não há nada que bate ao... Nada, nada, nada errado Tudo certo Acha que assim o programa... Vamos almoçar? Bora Você gosta de me tirar a fotografia? Olha, vai lá a tua vida e agora pronto Agora tudo bem, está bem? Obrigado Sr. Henrique Boa noite Sr. Henrique Boa noite Sr. Henrique Antes de mais, como eu costumo ficar muito nervoso com este tipo de entrevistas Eu ia lhe perguntar se via algum inconveniente Que eu fumasse um valente canhão Só mesmo para me acalmar Ah, não faça essa cara Quem é que também vai querer um bafinho? Quem é? Quem é? Pois, exato, isto já roda pai Então vá, faça lá as perguntas então O Sr. Vistas as coisas agora à distância Arrepende-se de alguma coisa que fez ou que devia ter feito? Olha, eu arrependo-me de três coisas Arrependo-me daquilo da média Arrependo-me de um dia ter acordado todo vestido de boca ontem Num quarto de hotel no Brasil Com o Roberto Leal ao meu lado E arrependo-me, uma coisa que foi na brincadeira Foi ter espetado aqueles três balázios Na velhota que era a herdeira do Feteira A justiça sabe quem é que é o Roberto Leal Satora mediana, loira Loira, quer dizer, pintada, pintado E que ele é um homem Agora, como é que eu fui parar àquele quarto Isso é que eu já não sei Como é que realmente aconteceu esse encontro? Em que circunstâncias? Olha, eu vou-lhe ser muito sincero Eu lembro-me de estar numa boate E de sentir uma mão Uma mão nos... E o senhor se respeita de quem é essa mão? Olha, a da Medi não era porque estava no porta-luvas A da Rosalina, a tal senhora do Feteira Também não era porque ela estava no porta-bagagens Sobra o Roberto Leal Agora, claro que me entendou, não é? O senhor não pensou, não disse para si mesmo Mas agora a senhora vai ficar aqui Olha, já está a ser muito desagradável Não é a senhora, é o Roberto E depois eu estava em Belo Horizonte Estava num país que eu não conheço bem Só lá havia badochas Já estava um bocado... Quer dizer, àquela hora um homem não é de ferro, não é? Mas o senhor estava em Belo Horizonte Num âmbito de um outro processo, da sua vida pessoal? Eu estava lá para limpar o sebo à senhora Rosalina A tal herdeira de Feteira Mas depois encontrei o Roberto Porque fui dançar uma lambada para descomprimir E a Polícia Brasileira já o questionou sobre essa questão? Sim, já, mas eu não tenho culpa de gostar de lambada E o senhor tem conhecimento de alguma carta rogatória Que entretanto tenha chegado à Polícia Judiciária Portuguesa Ou que possa vir a chegar nos próximos dias relacionando-o com este caso? Bem, muito bom o tempo da pergunta Agora, não percebi nada Da senhora recorda-se ou não? Não, a única coisa que eu me lembro É que eu entrei na boate e estava tudo mascarado Estava lá um careca mascarado de Duarte Lima Estava o Roberto Leal com mascarado de rolo de papel higiênico Estava igual a ele próprio Qual é a sua situação perante a Polícia Brasileira? Não, claro, já está a baralhar tudo Essa Polícia Brasileira é a Gisele Mas essa já entrou depois do Índio e depois do Polícia Nu E foi ela que me apresentou àquela malta toda Apresentou-o como advogado, como amigo, recorda-se? Não, apresentou-me como Pocahontas Que era como eu estava vestido Eu já lhe disse, estivesse atenta E que tipo de contactos é que ela estava a estabelecer com estas pessoas? Olha Judite, custa-me muito dar esta resposta Porque eu sei que está muita gente a ver E este programa não se presta a este tipo de coisas Mas o contacto que ela estava a tentar estabelecer Era um valente de b**** E não lhe causou estranheza? O quê? Não, sinceramente não Mas sendo amigo da senhora, tendo ela 74 anos de idade? Sim, mas calma, com a bezuga com que estava Apareciam três de vinte e uma de catorze A tal Dona Giselle? Mas qual Giselle? Não, eu estou a falar do Roberto Leal Ó Judite, tenho a certeza que está a acompanhar a conversa Está cá Mas é nesse encontro? Não, não foi nesse encontro Foi no final desse encontro que eu depois fui parar àquela hotel onde acordei Mas não se recorda então desse final? Não, ó Judite, vamos lá acabar com as perguntas sobre essa noite Eu vim aqui para falar sobre a minha carreira Sobre a minha vida Para isso eu estou totalmente disponível para falar Sim, mas entretanto vem nos jornais E o meu programa mudou para sexta-feira Exatamente, agora sim, agora já é a velha Judite que eu conheço Não fica inquieto com o facto de na imprensa Terem entretanto surgido declarações de amigas dela Que dizem que ela ficou de telefonar uma hora depois de se encontrar consigo Ai o meu, então voltamos ao mesmo Para já não lhe admito que diga ela É o Roberto, ouviu? E depois essas amigas não estavam lá para ver O Roberto tinha três telemóveis Tinha um telemóvel da Hello Kitty Tinha um telemóvel do Novi E tinha um da Puca Uma das coisas que tem vindo nos jornais É que ela tinha deixado os três telemóveis que teria em casa Então ainda agora lhe disse que tinha os três lá no hotel Portanto ela tinha telemóvel com ela Oh Judite, as palavras estão a sair daqui com efeito Estão a ir para o lado Eu já lhe disse que sim, que tinha lá o telemóvel Vamos fazer assim Eu dou-lhe mais três oportunidades Disto voltar a ser uma entrevista como deve ser Se não o levante-me e vou-me embora Tem três oportunidades Primeira Sofreu de leucemia Não, não sofreu não senhor Próxima Venceu um cancro graças a um transplante de medula Incorreto, última oportunidade E criou a Ascensão Portuguesa de Leucemia Pronto, ardeu a terceira Assim se estraga uma entrevista Está satisfeita? Isso é que é preciso Muito obrigado, com licença Bom dia Boa tarde Boa tarde E ele pedir para falar sobre si e para desabafar, para deitar cá para fora? Loucamente ou normalmente? Dado que ele diria... Talvez loucamente. Loucamente. Sabe o que é que eu sinto? Que às vezes as pessoas não se entendem a falar. Por exemplo, eu vou passar para cima, para lá para baixo. Como? Está a ver, é isto. Está descontraída? Está. Qual é assim o maior problema que neste momento tem? É no aspecto mental, é a loucura das pessoas, o stress do dia a dia, a agressão psicológica, está a ver? Sentir uma maior alegria aqui à minha volta. Não é propriamente das tareias que me possam dar fisicamente. Mas já levou algumas? Também já levou, especialmente a minha mulher, às vezes eu estou toda negra ao trabalho. Ela bate-me, sabe? É terrível mesmo, é terrível. Também pedi a alguém fazer aqui um bailarico, não é? Um bailarico? Um bailarico. Aqui? Sim. Umas palmadinhas, não é? Não, 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 não. Atrás da nuca, no rabiosque, não, não. Também, também, também. Quando o Zezinho não levanta, às vezes também leva-me uns tautalzinhos. Gostava de ser assim um bocadinho mais alto? Quando o homem é pequeno e o Zezinho não levanta, ainda parece mais pequeno, está a ver? Há aí um trauma com a altura, não há? Não é bem trauma. Não, estás à vontade? Não. Está tudo bem? Está bom. Está tudo bem? 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 O que é que mudava na sua vida? O cabelo, eliminava as cangalhas e tal. Fazia com que as pessoas fossem mais pessoas, tivessem mais sentido humanístico. E a sua mulher, o que é que mudava? Minha mulher, trocava ela por duas. Ela que tem 40 e tal, trocava por duas, 22. Que amor, não é? Era giro, era, era, era. Nem que fossem as duas a bater, mas era mais giro. Apresentar assim um bom programa de televisão, pá, ter assim uma vida mesmo boa. E ser bonito. Pá, também, também, também dava jeito, também dava jeito. Já sei quem estás a falar. É do Julio Isidro, não é? De certeza absoluta. É do, claro. Os pés, vai mantê-los? Como é que é? Não, se calhar... Sim? Este pode estar a três quartos. E este, não, este, são os dois a três quartos, pode ser? Assim? Sim. Em silêncio, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Deixe-me um bocadinho mais. A nível da convivência com as pessoas, o que pode fazer é tentar mais convívio. Que tipo de pessoas é que aconselham? Por exemplo, um jardineiro e um portageiro, daqueles que estão nas portagens, que já têm metade do corpo a funcionar para... Vamos conviver? Vamos. Acho que já é convívio o suficiente. Foi bom, por acaso senti que houve aqui muito convívio. Houve nove. Ok. Que animais é que defende, Ana Bela? Eu defendo tudo o que seja animal, excepto os répteis. Não gosta de répteis? É curioso termos aqui um... Um aspecto na... Olá, está a ouvir a... Estava, estava. Está a ver coisas? Estava, estava. Está a ouvir as coisas? O que é que te revolta hoje em dia? Assim... Ah! Assim... Oh! Tudo o que seja desrespeitabilidade, eu não admito. É capaz de dizer um ou dois palavrões quando se irrita? Sim. Mas que saia assim um... Um c******. A pessoa tivesse a discutir consigo. Ah, Ana Bela, o que é que você está aí armada em esperta? O que é que Ana Bela... Eu poderia dizer-lhe se já estivesse fora do sério. Você é simplesmente surreal. Não existe. E acabava comigo? Acabou. Não recorria à c****** da mãe? Não. Nunca. Isso é preciso estar mesmo fora de mim. Já a virar? Já. E saber usar? Sim. Obrigado. Por nada. Obrigada. Obrigada. Olá, boa noite. Olha, eu queria um cone com duas bolas. Uma de chocolate e uma de caramelo. Está bem? Não, estava a brincar. Era por causa do seu casaco que eu... Ora, Jorge, desde já os meus sinceros parabéns por tudo aquilo que você conseguiu fazer pelo seu cabelo. Isto não é uma ciência exata. Ah, isso não é de certeza uma ciência... Então olha para mim. Não, isso sabe o que é que parece? Parece farófias, mas sem a parte do doce de ovos em cima. Não é? Esse cabelo no fundo, Jorge, é a sua... A sua... A minha paixão. Exato, exato. Olha, a sua e a de uma chinchila que eu tenho lá em casa, que cada vez que vê o seu cabelo na televisão, começa assim com as patinhas agarradas aos ferrinhos da gaiola e assim a roçar-se todo e assim... E depois mete assim a linguinha de fora, assim... Exatamente assim que ela faz. Como é que você... Oh, seu maroto, você já andou a afiambrar a minha chinchila? Porquê é que você faz-me essa pergunta? Eia, porquê é que você faz-me essa pergunta? Muita boa... Isso é outra capacidade que o Mr. tem, que é... Agarrar numa boa frase de português e pumba, pumba, f***-lhe a boca toda. Eu sou conotado, por isso... Ui, conotado! Pumba a gastar os trunfos todos nessa palavra. Não, ainda bem que disse essa palavra porque as pessoas têm a mania de dizer que você se esbardalha no português e assim ao menos com essa do conotado já não passa essa imagem. Essa imagem, ou essa conotagem... Conota... Conotagem... Cono... Não... Oh, Jorge, olha que a conotagem não vem aqui. Isto não vem nos livros. Oh, mister, mas olha que isto não é um livro qualquer. Isto é o Dicionário da Língua Portuguesa. Se não foi aqui, que livro é que você foi buscar a palavra conotagem? Foi, foi, foi... Foi no Dicionário da Reboleira Português. Eu sei porque eu também sou da buraca. Isto tudo se tornou uma linguagem mais fácil. Mais fácil? Para quem? Só se for para o Mantorras, porque para nós não. Não. Isto tornou-se, foi mais divertido porque nos ajudou imenso a fazer estes sketches. Quero ir ver a linha banca porque eu estou a despachar a família, estou a livrar-me de bom preço. Olha lá, está aí a animação. Crise. Está a acontecer, não? Estou a despachar a família para cortar na despesa. Vamos começar pelo básico, que é a família. Sim, sim. Amante. 80 euros aos quilos. Bom, bom estado. É, ela é bonita, sim senhora. Ai. 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 O que você quer dizer deste buchinho? O meu primo, eu tenho que me livrar porque ele dá... Rói-me tudo. Também há algo também na comum que ele é pequeno. Não. Isto é um granulado que se dá. Amante fresca. Olá. Já está a pescar o olho aqui? Hã? Como é feito? Já está ali a trabalhar? Ah, meu malandrão. Quer levar? É para embrudilhar ou é para comer já? Manda, manda. Diga. O que é? Um bivloco. Oi. Uh. Era bem. Uh. Uh. Estar bonitinho. Viu? Ah. Não quer? Experiências? Não? É melhor não. Não? Tenho lá o marido em casa. Ah. Bom filhado. Tem lá uma menina que dá-se e pai dá-los. Vê-lo que as casadas ganham a menina. Que idade tem aquele? Olá. Este peixinho aqui. É que se ele for o Manolo com o meu marido eu aproveito este. Não posso com ele. Não, mas manda entregar. Eu não posso com ele. Não, mas manda entregar. Mas o manda entregar. Hã? Oi. Na despesa está a cortar em quê? Em tudo. Aplicou-se em casacos, não é? Pois. Um boquadinho. Um boquadinho. Um boquadinho. Um boquadinho. Um boquadinho. Um boquadinho. Está aqui a câmara. Que é esta aqui. Ó prima não. Quero comprar um Lego 2. Vamos lá. E com a mulher? A mulher gasta muito? Gasta quanto aos 100? Despechava o seu marido agora em época de crise. Exato. Na época de crise. Era a primeira pessoa. Era a comer muito. E andava a passear muito. E a viajar muito. E andava a comer muito o quê? Oi. Muita carninha. Ah. Que tipo? Muita carninha. Carninha. Presquinha. Olá. Hoje não é congelada. Presquinha. Quer levar lá uma... Oi. Epa. É de ficar um homem. É valente. Forte na merda. Pois é. Esta pode ir assim levar estas coisas. É mais pequenino. Quer levar? É. Pode ser. Vai ela para os coelhos. Este já está a guardar? Não guardo. Este já está a guardar. Isto. A telhado. Ele é bom na escola? És bom na escola? É bom na escola? É bom na escola. Estão quer ou gosta desses que não são muito bons. Não és bom na escola. És bom na escola? Não. És bom na escola? Não. Acabou. Estou a jogar às damas. Cinco euros. Quilo. Pará. Tenho um par de anões mas estou só a vender um. Ele é da Malveira? O Anão da Malveira. É mais caro, não é? É mais caro. É da Malveira. Não. Não é Anão da Malveira. Esse Anão da Malveira é de cativeira. Este aqui é mesmo... Quer levar? Posso levar. Agora. Aí o caixote. Coitado, desgançado. É lá. Esse é só... Se calhar tu... Não. Não. Não, pois. Quer levar? Quem? Amante. Quanto é que tem aí? Deixa lá ver quanto é que tem aí. Não dá, não dá. O que é que eu lhe posso fazer por 40 euros? Olha. 40 euros. Mesa de cabeceira. Sim, sim, sim. Não, não. Para posar os comandos da televisão ao lado. Para agarrar um cinzeiro. Olha. Pau! Entenda. Quer levar isto? Quer levar? Umba! Posso levar? Posso levar também? Também quero? Também quero. E agora quem transporta isto? Então olhe. Quarta hora. Olha. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sou mulher não. Fico aqui a falar com a sua mulher. Olha lá. Tá boa! Hã? Para se vingar. Para se vingar. Este peixinho aqui. Vá lá para a segunda um peça. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que é que achas? Hã? Boa. Quer levar? Vamos fazer assim. Vou metê-lo aqui no caixote. Pensa. Aqui. Ok. Esta noite você vai ter que ser minha. Calma. Calma. Isto não é... Tive a sorte de ter um presidente que acreditou em mim. Acreditou? Boa. Ai. É muita boa. Ainda bem que eu ouvi. Porque se me tivessem contado eu também não acreditava. Olha. E quer acrescentar mais alguma coisa? Ou está boa? Porquê é que você faz isso? Porque isto há formas de nós verbalmente e também podermos enervar neste caso. Neste caso comigo. E tem toda a razão. Porque isso é a forma mais enervante de falar de Portugal. Do mundo. Diga, diga. Não é de Portugal. Do mundo. E lá. Hã? Cheio de confiança. Sim, senhor. Isto não se aprende na faculdade. Como é que sabe? E diga-me uma coisa. E o humor físico? Consegue fazer alguma coisa? Ou é só o César Peixoto? Não. Agora, a sério. Vá lá. Surpreenda-me lá com um bom momento de humor físico. O velho número da trombose surpresa. E aquele número do macaco? Ainda se lembra? Ainda consegue fazer? Vá lá. Vá. Um, dois, três. Macaco. Olha, eu por mim passava a noite toda nisto. Mas tenho que ir fazer uma panela de sopa. Não dá. Olha, só para terminar. Acha que consegue fazer? Calma. Que é o número da trombose surpresa com o macaco. Acha que dá? Vá lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, não se pode brincar com o humor físico. Não se podem misturar conceitos. Os macacos não têm tromboses, Bruninho. Os macaquinhos não têm tromboses. Mas como é que se faz isso? Então sei lá. Isto não lhe vem assim de improviso? Não vem. Tens que saber ver. Tens que sentir. Está bem, calma. Mas diga-me uma coisa. Pelo menos já tentou utilizar estes truques no balneário para animar os jogadores? Já. Pronto. E como é que eles reagiram? Lançaram padrada. Em português é o que se diz. É padrada. Não, não, não. Em português não se diz padrada. Porque eu nunca comi uma sopa da padra. Nem nunca conheci ninguém que tivesse uma padra nos rins. Portanto, não. Mais, quer que eu lhe diga o que é que eu respondi aos jogadores? Não, não quero. Olha, qual é para si a diferença entre um bom jogador e um bom jogador? O bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. Não é? Faz a diferença, não é? E um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. Mas não é? A grande diferença é que faz-te daqui de um para o outro está aqui. Olha, finalmente alguém que põe isto em pratos limpos. Sabe porquê? Porque eu tinha a velha ideia que um bom jogador e um bom jogador era a mesma coisa. Não. Não, pois não. Agora, para terminar, eu ia lhe fazer um questionário de resposta rápida e, se quiser, pode responder para qualquer lado que eu já vi que você gosta de falar para o lado. Qual é o seu mês preferido? Sábado. Sábado. Sábado não é um mês, é um dia da semana. Põe não há algum livro. Não vem. Mas o ministro já disse isso há bocado. Eu volto sempre para dizer a mesma coisa e nunca me vou cansar. Pronto, está bem. Então vá. Próxima pergunta. Onde vive o Papa? Vati... Vaticínio. Ah! Oposto. Era Vatica. Mas já estamos quase. Última pergunta. Como é que se chamam os personagens que no circo animam as crianças? Que até tem até onde... As pessoas até costumam dizer... Vá, meninos, rápido! Que os... Já entraram. Não, mista. São os palhaços. Os palhaços é que já entraram. Mas acha cá o estilhasse rico e o estilhasse pobre? Não há... Mas você quer dar comigo em doido ou quê? Isso é que te dá um gandagoso. Aí dá. Então vem para aqui e gostar comigo. Senhor senhor, olha... Eu vou confessar. Eu vou confessar. Então mas eu agora tenho de levar com o treinador... O treinador. O treinador. O treinador. O treinador. Epá, oh, para mim já chega. Epá, mas eu não tenho que aturar isto. Mas agora vem qualquer convidado. Mas a gente tem que começar a pensar. Mas isto damos todos malucos ou quê? A gente tem que começar a pensar. Ou damos todos malucos ou quê? Mas... Para quê? Acho que não há mal nenhum de ir aqui a uma sauna relaxar. E viste que há aqui o trombeta. Bat. Se calhar vou lá. Olá, boa tarde. Como é que te chamas? Michael. Michael, tudo bem? Olha... O que é que é? Boa. Queria conhecer a sauna e se calhar poderíamos fazer uma visita guiada. Toalha. Toalha, bem. Toalha faz sentido. Portanto, o preservativo é para o caso de... Estar calor lá dentro, não é? Sim, sim. Vamos a isto. Portanto, aqui é onde uma pessoa se prepara para... Isto aqui é para quê? Fiz aí é para decorar suas águas e chinelas sólidas. Mais nada. Ah. Olha, aquilo é um... É um... Não é? Um cliente. Um cliente. Um cliente. Ah, isto são bruxuras para dar... Aos convidados, não é? Inspiro bem fundo enquanto ele me penetra. Usa almofadas para garantir um prazer anal intenso. Usa as mãos para um bom br*****. Que também há pessoas que às vezes fazem com os cotovelos, não é? Homens que têm sexo com homens. Mas isto não é possível. É. É possível. Acredito que sim. Portanto, espaço e agora é isto. Este filme o vês cá muitas vezes? Algumas. E você? Estou a conhecer. Estou a conhecer. Ah, é? É. Seu rosto o nome é estranho. Nós já nos conhecemos? Não. Olha, vou dar uma volta, está bem? Tem companhia? Não. Então, eu sou crescido. Isto é para... Simasso vá. Ah, como em qualquer sauna, não é? E isto aqui é para meter na boca uma bola, não é? Sim, sim. Para? Porque sim, não é? Sim. Temos aqui as cabines. As cabines. Que é onde acontece o quê, Mike? São apenas para as pessoas relaxarem, dormir, estão aí com estresse. Uma pessoa vem para aqui e relaxa, não é? Sim, sim. O papel é para... Caso ela esteja transpirado. É emocionado, não é? Já. Ah, então cinema! Sim, cinema. Que tipo de filmes? Estamos a falar de que... Comédias românticas, de... Ficção científica. Pois, calcular. E a pessoa pode relaxar enquanto assiste? Pode. Está à vontade. Ahhhh... Um clássico, não é? Cedo. Seu bonete líquido, também não dá para fazer o clássico. Oi! Caiu-me. Oi. Quantos homens costumam estar aqui com a abenha ao mesmo tempo? Está a abenha... Seis e sete. Seis e sete. É. Uma noite bem passada, no fundo, não é? Pira. É com o miró-chimarrão. Ah, tem um buraco. Sim, sim. Para olhar quem está a relaxar do outro lado. Que engraçado. Olha, curioso. Fica... Muito agir. Bem pensado. Ou coincidência, não é? Portanto, uma pessoa está aqui a relaxar. E há uma que está a relaxar mais do que a outra, não é? À partida. É um bocado triste ao mesmo tempo, não é? Porque as pessoas estão tão perto. E ao mesmo tempo só têm isto para comunicar. Pois é. Pois é. Mas chega, não é? Pois. Pois é. Carlos, explica-me então agora o que é que se segue para nos prepararmos. Vais-me passar uma oaxi. Uma oaxi. Exato. Eu vou rodar. Sim. E tu vais-me, eu vou-me da faixa à volta da cintura. Estirar. Então eu vou pedir puxos com força. Com força. Com força. Isso. Olá. Para aí. Para aí. Para aí. E vamos passar para a parte complicada. O que é que é que é? Vais passar. Vão lá. Se vai entrar aqui. E sair aqui. Exato. Ok? Então não tem ganhos. Não. Conjeitivo. Claro, então. Ok? Sim. Mas estica bem. Mais, não é? Obrigado. Está bom? Mais uma vez, não. Pode ser? É. Isso. É lá. Intimidade que se criou aqui. É verdade. Agora é a tua vez. Segura com uma mão. Aqui, não é? Ok. A outra vem cá para cá. Segura. Oh! Vamos... Enrolar. Pois é, tonto. Ok. Segura mais em cima, que é para passar a faixa. Exato. É suposto ficar bem... Ambratidinho. Pois. E ele está com uma espécie de fio dental. É mesmo assim. E agora vamos à parte divertida. Que é qual? É quando eu vou passar este braço de cílio aqui por dentro da outra faixa. Ah! Estava a pensar no meu ordenado. Vou deixar os olhos. Ah! Ok. Isto é que é um dia bem passado, não é? E se agora o que estás a fazer é o quê, Carlos? O que é que está a acontecer? Na parte de trás do meu corpo. Ah! Sabes o que é que me está a fazer mais impressão, Carlos? Pronto. O que é que estás mais fácil aqui? Agora vou-te pedir para baixo. Para tentarmos apertar um pouco mais aqui. O quê? O quê? Ah! Está feito. Está parecido, não está, Carlos? Parecido. Parecido. Olá. Eu gosto de o ver. Eu também gosto muito de a ver. Você faz-me rir imenso. Está bom? Tudo. É engraçado. Olha, é engraçado estar-te a conhecer agora e já tens o micro, não é? Você é um grande palhação. Eu sou um palhação. Claro está. Está mais alta, não está? Estou. Estou na CND. É natural? É. A cor? É cor. Adeus, olha até logo. Para outro lado, olha assim, olha. Um para baixo e outro para cima. Qual é a sua profissão? Homem estátua, aqui na Rua Augusta. É homem estátua? Não fui trabalhar em nada. Mas homem estátua, como é que faz greve? Faço greve também. Mexe, não é? É. Hoje é dia de greve geral, sabe disso? Sim. É greve geral, greve. Trabalhar. O que é que tu querias pedir assim para a tua vida? Epá, o que é que eu queria pedir para a minha vida? Não digas. Escreve. Epá, agora deu-me uma branca. O que eu queria dizer é falar, pá. Já foi, pá. Tipo. Não consegue escrever em português? Então escreva como consegue. E é greve geral? Sim. Consegue estar assim só um bocadinho a estátua, só para nós vermos? Aqui, na cena. Vou-lhe dar um cartaz em branco para você pedir o que quiser para a sua vida. Comprar? Ui, vamos para o restaurante chinês. Assim no forno, assim. Vou a rodar. Olá. Olá. Olá, está bom? Não, está demorado. Está demorado. Estou com a vontade de fazer uma coisa que você não acredita. É uma coisa bem pequena. Ai, que maravilha. Assim fico menos feio. Eu estava a olhar para si com o marcador na mão e estava maluco. Maravilha para a Alissa. Diga uma coisa, o que é que está aqui escrito? Desejo mais na vida para mim, para todos, em geral. Trabalha pouco. Trabalha pouco? Não, trabalha muito. Trabalha muito e paga pouco. Trabalha muito e paga pouco. Ok. Paga para o euro. 3 euro. 3 euro para quem? Uma hora. 1 euro. Comprar um apartamento em Lisboa, mas estão muito caros. E o juro é... Juros e a compra. Crioulo. É crioulo. Para o amor de Deus. Quem cumpra uma casa em Lisboa, estou muito apto. E juros também, portanto é que tem a possibilidade de ir cumpra. Exatamente. Isso é que dá-se. É, enfim... Do querer, do que é que do querer? Esquece de ter-te o incentivo, é a guita. Está lá, está lá, está lá. Ei, é assim, é demasiado. Quero elevar tudo que trabalhei toda a vida. Para o ano, há a ser para o ano que as coisas melhorem. A casa brasileira. Uma reforma única, igual para todos. Igual. Igual. Parece que a sua vida vai ser uma merda, porque até isto caiu. Não dá. O que? O que? O que? O que? Para gastar. Na minha vida quero saúde e dinheiro que eu não tenho. É o que diz ali. Na minha vida quero é saúde e dinheiro que eu não tenho. dinheiro sem trabalho, dinheiro sem trabalho, dinheiro sem trabalho, dinheiro sem trabalho. Ninguém se junta a nós. Não. Trabalhas? No momento não. 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 Não, não, não. Eu quero te ajudar. Não, mas eu tô tão bem. Tá bem? Eu tô vendo. Vamos lá. Você já conhece o local? Já, já, já. Muito agradável. E o quartinho escuro? O? Quartinho escuro. Dark room. Dark room? Isso, dark room. Tem que fazer biquinho, dark room. Tem que fazer o quê? Biquinho, biquinho. Você gosta do meu biquinho? Hum, eu acho que eu vou pedir pra trabalhar aqui. Eu só tô... Ah, filho dela. Vai, vou do outro lado. Ah, filho dela. Ah, filho dela. Ah, filho dela. O que é isso? Eu acho que tem alguém aí seguindo. Hã? Hã? Mas para que é que ele está a fazer aquilo ao homem? Olha, não sei o que é. Mas se quiser a gente pode descobrir juntos. Não, não vale a pena. Epa, ele está a magoar o homem. Hum, quer magoar? Hã? Quer magoar também. Hum, hum. É a magoar. É a magoar. É a magoar. Então. Então. O que estão aqui a fazer? Foi uma oferta. Uma oferta. E tu, o que é que estás aqui a fazer? Programa. Olha. Nós também. Por acaso, nós também estamos aí a fazer um grande programão. Programa de quê? É futebol. E touradas. E cervejas. E cervejas. E arras. Coisas de homens. Coisas de homens. Coisas de homens. Coisas de homens. E o que é que estão a gravar numa sauna? Os dois. Sem câmeras. Coisas de homens. Coisas de homens. Porque é assim? É assim. É assim. É assim. Estamos a fazer pesquisa neste momento. E o teu programa é sobre o quê? O meu programa? Sim, o que é que estás aqui a fazer? Qual é o tema? Qual é o tema? Porque é que queres-te começar na Gate também a fazer um programa? É cervejas... E...tourada... E futebol... Por acaso? Pois... Temos que ir a fazer juntos... Então gravamos todos, já que estamos... Já que estamos os três... Para mim... Não sei se... Eu estou... eu estou... Olha aí... Tourada... Tourada... Cuidado... Como é que ficou ontem o jogo? É ontem o jogo? Ficou quatro. Zero. Qual jogo? O do... Aquele concurso, né? Aham. . Oh... Ah! Que que! Láva! MMMN! O taxpayersitos O que você acha? O que é isso? Olha! Eu estou ali, irmão. Isso, irmão, vem! É isso aí. Que coisa! É? Olha lá! Feito! Vá-me as pernas e a dignidade. Legenda por Sônia Ruberti